Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, o black mais fácil do Brasil agora uma análise completa, vale a pena ou não ter o black do Inter? Nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas, fique até o final para você não perder nada é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje como vocês sabem o Inter lançou aí o Black Winter do Gourmet, você pode contratar o plano Black Inter do Gourmet e ter aí de brinde o Mastercard Black do Inter completo, sem tirar nenhuma vírgula então vamos entender um pouquinho sobre essa novidade do Inter que nós já temos o vídeo 1, o vídeo 2, live né, live o vídeo 2 e temos também agora esse vídeo explicando, sem contar outras redes sociais do canal que já batemos mais de 60 mil views pois bem, para você adquirir o Black do Inter você necessita ter um cartão de crédito, ou seja, ser correntista do banco sendo correntista do banco você precisa ter um crédito disponível no cartão, ou seja, se você tiver por exemplo o cartão Gold com limite aí de 300 reais já está elegível para solicitar o cartão Black do Inter você tem um cartão Platinum aí com mil reais, já está elegível para você solicitar o cartão Black do Inter independente do valor que esteja no cartão disponível de limite para você aplicado pelo banco Inter então eu sabendo disso, então eu posso aplicar para o Inter do Gourmet e ter o cartão Black com todos os benefícios como de um outro cartão Black do Inter qualquer por exemplo, se eu sou um cliente Inter Week, eu terei todos os benefícios do Black através de 4 faturas quitadas de 7 mil ou mais, eu tenho o Black completo se eu sou um investidor do Inter, 250 mil aplicado nos investimentos do Inter eu recebo um cartão Black com todos os benefícios e o Inter do Gourmet é a mesma coisa, você tem todos os benefícios que o Black tem mas Leandro, onde que é que eu tenho então acesso para solicitar esse Black do Inter? eu vou mostrar para você acessando o aplicativo do Inter é muito fácil, veja no menu principal você vai descer até chegar ali em Duo Gourmet ou Ver Todos você escolhe qual que você quer, vamos clicar em Ver Todos clicando em Ver Todos tem a opção ali Duo Gourmet você vai clicar e vai abrir o pop-up com a informação do Inter antes de clicar você vai verificar aí as informações e as vantagens que o cartão te dá essas vantagens que eu estou mostrando você vai clicar em Assinar Agora, vai abrir para você então o plano anual mais cartão Black do Inter por 5 parcelas de 70 ou 350 você vai clicar aí e vai mostrar então o plano anual para você você clica então em Li Contrato e Confirma e 7 dias vai acontecer para você uma transformação no aplicativo para você ter o cartão Black e caso você tenha pedido direto do aplicativo Duo Gourmet você vai entrar em contato com a central do Inter para solicitar o cartão Black para você algumas dúvidas chegaram para nós referente ao Inter Black vamos a elas também Clientes sem limite de crédito, somente com cartão de débito tem acesso ao Black se assinar o Inter do Gourmet? Não, somente clientes com a função crédito disponível independente do limite poderão solicitar o upgrade para o Black Se o cliente não renovar o plano a cada 12 meses ele perde o cartão? Se o cliente não atender nenhum critério de elegibilidade no momento da renovação do cartão ele sofrerá do on-grade Como um dos critérios é assinar o plano anual Duo Gourmet basta manter a assinatura ativa para permanecer com o cartão Black ou seja, enquanto você tiver a assinatura ativa do Inter do Gourmet você mantém o cartão Black lembrando que eu vou explicar já já que a assinatura pode sair de graça Ao fazer o plano Duo Gourmet o cliente recebe o cartão Black automaticamente ou precisa pedir na central Clientes que possuem a assinatura Duo Gourmet pelo Super App do Inter devem acessar a aba Duo Gourmet e seguir os seguintes passos Acessar o menu do usuário no canto superior direito clicar na opção assinatura e pagamento onde estará disponível um banner para solicitar o cartão Black O banner só estará disponível 7 dias após a assinatura do Inter do Gourmet caso o cliente esteja elegível A partir daí, todo o fluxo é automático e se aprovado o cliente poderá acompanhar o envio do cartão Black pela área de cartões do Super App Já os clientes que fizerem assinatura pelo aplicativo Duo Gourmet devem solicitar o upgrade do cartão pelos canais de atendimento do Super App do Inter Também é necessário aguardar 7 dias após a assinatura para solicitar o benefício Após a solicitação via atendimento se aprovado, o cliente poderá acompanhar o envio do cartão Black pela área de cartões do Super App do Inter Os benefícios do cartão Black conseguindo via Duo Gourmet são os mesmos ou existe algum benefício Mastercard Black que não está disponível para esses clientes São os mesmos benefícios de todos os cartões do Inter Tem um prazo para acabar referente à campanha do Inter Duo Gourmet? Por enquanto é prazo indefinido Você pode aí, em qualquer momento, entrar e pedir o seu plano Inter Duo Gourmet Se você é cliente InterPass, já é cliente InterPass e quer assinar o Inter Duo Gourmet Você vai ver o anual, você vai ver essa aba para vocês aí R$70,00 de cashback no InterPass Plano anual R$350,00, ou seja, você vai ganhar R$70,00 de cashback Então vai ter um descontinho aí para você dos R$350,00 Vai sair por quanto? R$280,00 R$280,00 seria o seu plano anual aí do Inter durante o primeiro ano Referente a esse benefício do cashback que você teria Vamos entender agora os benefícios O cartão ele te dá acesso ilimitado na sala VIP do programa Lounge Key O titular e os adicionais deste cartão Você pode também ter aí 1% de cashback em todas as compras que fizer com este cartão O cartão não tem anuidade nenhuma O cartão tem a tecnologia Contacts e aceita nas principais carteiras digitais O cartão tem um spread de 1% usando fora do Brasil O cartão aí te dá todos os benefícios da Mastercard Black Incluindo as salas VIP da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos Terminal 3 O cartão te proporciona, usando no shopping do Banco Inter A ganhar cashback em todas as suas compras do shopping Explodindo ainda mais a quantidade e valor de cashback Conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo Clicando no menu principal Lá no finalzinho do menu você vai ver débito automático, cashback Você vai clicar em cashback E aí você vai ver o tanto de cashback que eu já ganhei com o Inter 4.292,71 Esse valor do cashback é baseado em investimentos, ao pagamento da fatura E o uso consciente do cartão em shoppings ou em lojas físicas E você pode ganhar mais cashback Dá uma olhadinha onde você pode ganhar mais cashback do Inter Em shopping, delivery, gift card, shell box, viagens, investimentos, rotativo digital No caso BH e no cartão de crédito Então o Inter também disponibiliza para você onde você pode ganhar mais cashback Pois bem, vamos entender esse plano do Interduo Gourmet Ele custa R$350,00 Para que você entenda, nas principais praças onde tem parceria do Interduo Gourmet Você vai então fazer uma alimentação com o seu cartão junto ao programa Interduo E você então vai escolher um prato, vai ganhar outro igual ou de valor menor Vamos supor que você foi durante o mês de março Duas vezes no restaurante e gastou R$150,00 Somente com o prato, sem falar com bebidas Então R$150,00 você gastou entre você e a sua esposa Então dividido por dois seria R$75,75 No entanto, como o prato compra um e ganha outro igual Gastou R$150,00 Mas na verdade você pagou apenas R$75,00 R$75,00 porque o programa ele me dá o outro grato Então na nossa continha taca R$75,00 de prêmio E aí ainda no mês de março, lá para o dia 25 e tal Eu fui lá no restaurante, eu com a minha esposa, com o meu acompanhante e tal E acabei gastando mais R$150,00 e ganhei de novo R$75,00 de bônus Porque eu paguei apenas R$75,00 porque o outro prato saiu de graça Pois bem, no mês de abril eu fui num restaurante e tal Levei no restaurante chique, gastei aí R$250,00 Na verdade você vai pagar apenas R$125,00 porque o outro saiu de graça Então você coloca na continha aí R$75,00 mais R$75,00 mais R$125,00 Pois bem, fui no mês de maio de novo no restaurante Peguei um prato de novo por R$150,00 para economizar e tal Paguei de novo R$75,00 Coloca na nossa continha aí mais R$75,00 Ou seja, quatro vezes que eu fui no restaurante Gastei R$150,00, R$150,00, R$250,00 e R$150,00 Eu economizei R$350,00 Ou seja, paguei o plano do Inter Deu para entender? Você pagaria R$700,00 usando o restaurante quatro vezes Ou seja, R$700,00 Você divide por dois, que o prato do acompanhante foi grátis Devido ao plano do Interdu Você pagou apenas metade Então quatro vezes que foi no restaurante com essas continhas Você pagaria, mataria esse plano do Interdu Saiu de graça Ou seja, não tem que cancelar nunca Tem que manter esse plano ativo Para você poder ganhar os benefícios do Interdu e ter o cartão Black Agora, logicamente Se você está em uma praça onde não tem o plano Interdu E foi disponibilizado para você o cartão Black Apenas para ter o cartão Black Você não viaja Você é uma pessoa que não usa benefícios do cartão Apenas o cashback de 1% Eu não acho vantagem você pagar R$350,00 por ano Para um benefício que você nunca vai usufruir Então, neste caso, não é para você o plano Tá certo? Então não vale a pena você pagar R$350,00 Para ter um cartão Black que pontua 1% Nós temos hoje no mercado cartões de graça Gold que pagam 1% Temos plástico com 1% que não pagam na idade Então não é legal você pagar R$350,00 Porque fica parecendo que é uma anuidade do cartão Não é É do plano Interdu Que você assinou Mas você não vai ter Então, nessas condições não vale a pena Gostaram do raciocínio? Dessa lógica? Dessa opção para vocês referente ao Mastercard Black do Inter? Um dos maiores cartões Blacks do Brasil E outra coisa Com benefícios exclusivos Interdu Gourmet Curtiram? Comente aqui embaixo do vídeo Se você já pediu o seu Maravilha Top Show de bola Agora eu quero ver você não pedir o seu cartão Essa informação Só o nosso canal tem Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então? Helbert Wagner Um grande abraço Miguel Mariano Um grande abraço João Batista Magalhães Um grande abraço Sai Medeiros Um grande abraço para você também Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau.